Graças à internet, muitas pessoas conseguiram mudar de vida. Uma mudança tecnológica que mudou o mundo e, por tabela, a maneira como as pessoas conseguiam aumentar sua renda. E dessa forma, surgiram os gurus financeiros, os experts em finanças para dar dicas e vender cursos para um melhor rendimento. Isso também aconteceu em um universo da função científica, um método para ficar rico, além da sua imaginação. Depois que conhecer as regras, caso você perceba que outros influenciadores as estão usando, isso é apenas mera coincidência. E lembre-se, isso está apenas na sua cabeça. Olá galera, ícone nerd outra vez. Bem-vindo ao Roteiro 29, as regras de aquisição. Antes de começarmos um lembrete, na sua inscrição, o seu like e comentário nos ajudem muito. O ícone nerd agradece a todos por termos passado 250 inscritos. Eu muito obrigado. Continuando. Existem um total de 285 regras. Cada uma delas possui seus comentários e interpretações. Isso quer dizer que uma mesma regra pode ser aplicada e interpretada de um jeito por uma pessoa simples e de um outro jeito por uma pessoa mais experiente. Tais comentários serão muito diferentes entre si. Para algumas pessoas, ter sucesso financeiro é sinônimo de benção divina. Não abordarei as 285 regras de aquisição. Falarei apenas de algumas. Primeira regra. Uma vez que você pega o dinheiro deles, você nunca devolve. A simplicidade dessa regra é estarrecedora. Uma vez que você pega o dinheiro da pessoa, você não devolve mais. Dessa forma, sempre irão dificultar devolver seu dinheiro. Sabe aquela canseira com o atendimento eletrônico que demora? A Blade segue essa regra à risca. E claro, muitos outros também seguem essa regra. Quem mais segue essa regra? Vendedores de curso. Não estou dizendo que todos os cursos vendidos seguem tal particularidade. São tantas aulas dentro de cada módulo que dessa forma se torna impossível você experimentar o curso dentro do prazo de devolução. Mas depois que o tempo de devolução passar e por um acaso do destino você descobrir que o curso não é bem aquilo que você foi induzido a pensar que era, o tempo de devolução do dinheiro já passou. E assim, adivinha? A primeira regra já está em vigor. Não devolverão o seu dinheiro. Sétima regra. Mantenha seus ouvidos abertos. É preciso ter os ouvidos abertos para poder escutar. Assim é como os boatos e rumores são percebidos. Dessa forma, aqueles que ouvem os rumores e boatos antes da maioria das pessoas se posicionam de tal maneira que possam ter um lucro melhor. Esse é o motivo pelo qual muitos youtubers buscam conteúdo na gringa. Assim, podem chamar a sua atenção. E como foi dito no roteiro 01, todos querem atenção. Ao conseguirem sua atenção, o componente secreto que falamos no início deste vídeo é utilizado. Décima regra. A ambição é eterna. A décima regra é bem óbvia. Acha isso estranho? Observe alguns partidos políticos pelo mundo afora. Que importa as pessoas passarem fome ou não terem as condições para viver. Eles tendo seu lucro é o que é importante. Pense um pouco. Já viu o lucro de algumas empresas? São estratosféricos. E acha que eles se contentariam com menos? Claro que não. Querem sempre mais. Por isso, é importante criar um novo curso bombástico. Para que assim, você fique animado em comprar. E uma vez que você cumpre o tal curso, começa a valer a primeira regra. Ou você achou que o exibicionismo exagerado de casas luxuosas tinha por objetivo apenas mostrar o padrão de vida dessa pessoa. Não se engane. Isso também faz parte do componente secreto. Décima terceira regra. Qualquer coisa que vale a pena ser feita, vale a pena ser feita por dinheiro. Algumas pessoas sabem fazer certas coisas, mas fazer as coisas apenas por fazer não tem sentido quando o lucro não está envolvido. Por isso que você nota que no mundo de hoje, tudo está virando um comércio. Até mesmo os relacionamentos entre as pessoas estão se transformando num comércio. As mulheres comercializando-se no OnlyFans, por exemplo. Os homens consumindo esse conteúdo apenas reforçam mais esse comércio. Lembra da música? Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo é meu também. Parece lindo, não é? Mas para cada escolha, uma consequência. Depois que a consequência chega, de nada adiantará se arrepender. Pois isso não mudará a consequência. Décima nona regra. A satisfação não é garantida. Quantos cursos você já comprou pensando que mudaria sua vida? No fim das contas, quem você acha que mudou de vida? Quem te vendeu o curso? Por isso, a décima nona regra deixa bem claro que o cliente nem sempre ficará satisfeito com o produto. Cada produto nem sempre é feito para que o consumidor fique contente. As montadoras de veículos bem sabem disso. Tanto é assim que fazem recal dos modelos lançados. Não importa que o veículo tenha um defeito. Dizem que tenha alguém disposto a pagar por tal veículo. E caso você ache isso um absurdo, pesquise sobre obsolência programada. Talvez você esteja achando que agir assim implica que a pessoa não tem moral nem consciência de suas ações. Do seu ponto de vista, você acha que está certo, não é? Mas para certas pessoas, ter consciência é um luxo que apenas os perdedores podem se dar. Moral? Ora, a moral daqueles que governam e se escondem nas sombras, há muito tempo deixou de ser a moral comum e corrente da população. Mas isso é algo que eles estão mudando também. Vigésima primeira regra. Nunca coloque amizade antes do lucro. Mesmo em nossa sociedade, quantas amizades acabaram quando o dinheiro ficou no meio? Isso sem contar os casamentos que também foram afetados por causa dessa questão financeira. Claro que você argumentará que se a amizade acabou é porque não eram amigos de verdade, certo? Bem, essa é a sua opinião. E onde está escrito que os outros têm que concordar com a sua opinião? Como dizem, o amor sai pela janela quando o din-din acaba. Fica evidente que o amor, o carinho e a dedicação a empregados nos relacionamentos estão diretamente ligados ao valor monetário envolvido. Um caso que ficou famoso há não muito tempo atrás foi o do primo rico. Em seu novo casamento, sua esposa fez questão de que tal casamento fosse feito sobre o regime de comunhão total de bens. Detalhe, será que ela ajudou o primo rico antes a conseguir seu patrimônio? O que importa chegar ao sétimo casamento desde que com isso o lucro seja atingido? 25ª regra. Você paga por isso. A ideia é sua. Com esta regra fica bem claro que a grande jogada é fazer você ter a ideia. Você tem a ideia de fazer apostas. Ninguém te obrigou. Você tem a ideia de comprar um curso que irá mudar a sua vida. Ninguém te obrigou. E como bem sabemos, comprou, pagou. E assim, voltamos para a primeira regra. A mesma coisa com um encapsulado, ou quem sabe, o famoso PLR. A ideia de comprar foi sua. E se não funcionar, com certeza, seu dinheiro não será devolvido. Mas fica uma dica. Por que você resolveu comprar? Entendeu como o ingrediente secreto funciona? Entendeu agora por que você, afinal de contas, teve essa ideia? 29ª regra. Sempre pergunte. O que isso traz para mim? Isso é onde as coisas complicam. Dizem que todos têm um preço. Sendo assim, qual é o seu preço? Qual é o seu valor? Se você fixa um preço, isso quer dizer que você já admite que se vende. Isso quer dizer que você pode ser comprado. Imagine então um juiz que se vende para receber bonificações. A justiça aqui não é importante. O importante é o lucro que se pode ter para que a suposta justiça seja vendida. Como assim vender a justiça? Ora, ingênuo, campanho, sentenças podem ser compradas. Habeas corpos também. Liminares e por aí vai. Lembra? Tudo virou um comércio. Assim, responder a pergunta, o que eu ganho com isso, pode dizer muito sobre a natureza de uma pessoa, ou sobre a forma de pensar de uma cultura. Então, da próxima vez que alguém te oferecer algo, pense. E caso você pense que a pessoa que age assim é um corrupto, devo te dizer que você ainda não entendeu. A pessoa em nenhum momento se considera um corrupto. Ela apenas busca o lucro a qualquer custo. Para pessoas assim vender a alma que ele pensa que não tem, para um diabo que ele acha que não existe, não tem problema algum. Desde que no fim das contas ele possa lucrar com isso. Agora você entende porque em certos países pelo mundo afora, os governantes legalizam leis que roubam e empobrecem o povo. Isso é apenas um efeito colateral de sua busca pelo lucro acima de tudo. Consciência? Isso é um artigo que na visão deles não dá lucro. E assim, muitos foram embalados com promessas encantadoras de um curso ou lucrar com um foguetinho sumindo. Não conhecer as regras de aquisição é como algo que num princípio parece bom demais para ser verdade, mas tem um alto preço oculto por trás. E quando a pessoa descobre, quase sempre já é tarde. Já falamos em vídeos anteriores, mas nunca é demais repetir. O rato só entende porque o queijo é grátis na ratoeira quando é tarde demais. 74ª Regra Conhecimento é igual a lucro. Para poder lucrar, é preciso ter conhecimento. Para ter conhecimento, é preciso estudar. E aqueles que não querem aprender nada, são os que pagam o preço mais caro. Já estamos na segunda temporada de Jejutsu Kaisen. E nesse anime, o tema são as maldições. Até o Budismo fala sobre as maldições. E sabe qual é o pior de todas as maldições? É a ignorância. Aquele que não quer aprender nada, como terá os meios para mudar a si mesmo? Como poderá mudar os acontecimentos de sua vida? Sem aprender nada, a pessoa nunca terá valor. Como ele agregará valor a si mesmo? Hoje, no meio do macho alfa de alto valor e mensagens de picking blinders, falar frases de efeito, está na moda. Isso se parece mais com as penas do pavão. Chamam muito a atenção. E chamar a atenção também faz parte do esquema. E do jeito que as coisas estão indo neste mundo, aquele que não aprender a ter valor, será um total desvalorizado. Oitagésima regra. A ambição é conhecida por muitos nomes. Conhecida por muitos nomes, a ambição e a ganância podem se disfarçar de sorrisos, caras e bocas, promessas vazias, tapinhas nos ombros e, claro, e em eventos presenciais e em workshops também. E se você não conseguir ter resultado, é como até, você não tem fé o suficiente. Em resumo, a culpa é sua. Mas como você já pagou, adivinha? Continua valendo a primeira regra. Lembra do coach que tentou fazer uma pessoa em cadeira de rodas voltar a andar? Viu quantas pessoas estavam presentes? Claro que para estar ali ao vivo, foi preciso pagar uma certa quantia. E sabe de uma coisa? A pessoa na cadeira de rodas, continuou na cadeira de rodas. Oitagésima sexta regra. Quando as probabilidades estão contra você, nunca desista, apenas saia fora. E assim, com um mundo cada vez mais informatizado, com a quantidade cada vez maior de inteligências artificiais surgindo, é preciso entender quando algumas coisas simplesmente não funcionam ou dão errado. O importante não é desistir de seus objetivos, apenas saia disso, mas mantenha seus objetivos. Centésima regra. Se eles aceitarem sua primeira oferta, você pediu muito pouco ou ofereceu muito. Quando pedimos muito ou ofertamos pouco, sempre teremos a sensação que o negócio foi mal realizado. Quando você foi comprar um produto, lembra que sempre tentam te vender algo mais? Aquilo que é chamado combo de venda? Dessa forma, eles descobrem se você consegue pagar por mais. E caso na primeira compra, você achou que pagou pouco, sempre tem a oportunidade de fazer você comprar mais ainda. Ufa! Chegamos na centésima regra. Claro que deixamos de falar de muitas outras. Como foi dito, afinal de contas, são 285 regras. Então, nesta parte, talvez você tenha até se esquecido. Mas, lembra quando falamos que tais regras foram criadas para um universo fictício? Tais regras fazem parte da cultura ferengue. Essas são as regras de aquisição. Os ferengues são uma raça voltada exclusivamente ao comércio. E fazem parte do universo de Star Trek. Um detalhe é que eles apenas começam a aparecer em Star Trek The Next Generation. Aqui no Brasil, Jornada nas Estrelas, a nova geração. Até um livro sobre tais regras chegou a ser publicado. Mas o mesmo agora não está mais disponível. Mas você pode achar as regras de aquisição pelo Google. Claro, que em uma versão PDF. Os ferengues transformaram o comércio em sua religião. Tanto é assim que eles possuem o Tesouro Celestial. Esse é o lugar para onde vão os ferengues após sua morte. Desde que eles tenham conseguido obter lucro durante suas vidas. E como você bem sabe, algumas pessoas aqui em nosso mundo optaram por viver de acordo com um modo de vida perengue. O lucro acima de tudo. Você já deve ter visto algo por aí. Lembrou da regra de ouvir os rumores? Já ouviu o culto da prosperidade? Que teu Deus te honrará? Que a prosperidade é uma bênção? Teologia da prosperidade? Uma coisa certa. Nunca se consegue agradar a gregos e troianos. E caso você ache que isto foi apenas um clickbait, a culpa não é sua. É apenas a sua opinião. E nem fui eu que criei as regras de aquisição. O objetivo foi concluído. Agora que você sabe que elas existem, as regras que você nem sabia que estavam sendo usadas em nosso mundo, você pode tomar mais cuidado. Fim de transmissão. Adendo. Claro que eu ia deixar para o final. Ou você pensou que ia esquecer. Você deve estar querendo saber o componente oculto. Esse componente oculto é o mais buscado e procurado. Vou explicar. Quando você entrou naquela onda de apostar num foguetinho sumindo, sabe por que você caiu nessa? Porque você confiou em quem te apresentou. Quando você comprou aquele curso que te falaram que ia mudar tua vida, sabe por que você comprou, não é? Porque você confiou nessa pessoa. Sabe quando chega a época das eleições? O que os políticos querem? Querem o teu voto de confiança neles. E sabe o que acontece depois das eleições, não é? Nada de picanha. Afinal de contas, ele já conseguiu o que queria. Ele já pegou sua confiança. Você nunca faz negócio com alguém em quem você não confia. Por isso, não basta ter dinheiro e boas ideias. É preciso ter também a confiança nas negociações. Mas a confiança só é adquirida com o tempo. Então, se você não ligar muito para esse lance de confiar nas pessoas, não se preocupe. Existem pessoas que sabem que a confiança é a engrenagem por trás do negócio. Por isso, eles investem tanto em mostrar um outro mundo para que você possa confiar neles. E assim, eles conseguem o que querem de você e das outras pessoas. Continue vivo. Continue humano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.